Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e estamos aqui com Grid Legends Eu já comecei o jogo, já fiz o início da parte do modo história Mas eu queria mostrar pra vocês o menu, porque o modo história eu vou postar aqui Mas provavelmente ou você já deve ter visto algum gameplay aí de algum pessoal que recebeu antes Ou vai ver em algum outro lugar Então, e eu não pretendo fazer o modo história inteiro Então eu já fiz os dois primeiros capítulos, ó, falta mais Eu quero mostrar pra vocês o menu, o que tem no jogo, como que está o jogo E vou tentar fazer aí um gameplay falando aqui pra vocês o que eu tô achando Então aqui a gente é RaceNet, aqui tem dois eventos, né? Evento Rookie Isso daí é pra ganhar dinheiro e tal, e um evento de carro elétrico Aqui é loja, progresso, créditos, corrida rápida Modo história, estamos aqui, né? Então deixa eu ver quantos capítulos tem E agora que eu vi, tem uns níveis aqui, ó Você tem que terminar em décimo e tal Tem que vencer a... Nossa, vencer o companheiro de equipe Quem não sabe, no modo história a gente é esse rapaz aqui Que fez até o... Sex Education E a nossa companheira de equipe é a menina oriental Ou asiática, não sei qual que é o termo certo Caramba, tem bastante capítulos, hein? Agora que eu vi, hein? Caramba, o modo história é bem comprido É tipo uma série, hein? Temos o modo carreira Você pode começar como novato Depois ir pra eventos amadores, eventos e tal Parte social Parte social seria, acho que o multiplayer, né? Coisa rápida, procura uma sessão, criar sessão Essa conta que eu tenho, o EA Play Eu não tenho o PSN Plus PSN Plus está em outra conta Então eu não vou conseguir jogar multiplayer aqui Criador de corrida Esse criador de corrida não é igual o GTA Hot Wheels Onish É você criar suas regras de corrida, né? O tipo de veículo A classe, o local Ah, tem até a rota Você pode mudar um pouco a rota, hein? Hum, interessante isso Mas não deve ter também muitas opções, assim, de rota, né? Talvez você pode, por exemplo Correr... Por exemplo, uma corrida que é ponto a ponto Talvez você não precisa correr todo ponto a ponto Eu imagino, tá? Condições, voltas, pilotos, avançado Acho que piloto é o nível de piloto Aqui tem todos os carros Do jogo Tá? E eu vou fazer um vídeo mostrando isso, tá? Todos os carros que a gente tem no jogo É... Por que tem carros bloqueados? Ou é por causa do... Que é um... Uma versão de acesso antecipado E ela é limitada, tá? E... Inclusive, acho que tem uns 30 gigas Essa versão Então, ela é bem menor Ou... E uma coisa que eu li, né? Eu tô falando ou Porque eu li uma coisa Que parece que nem todos os carros Virão já no início Eu ouvi alguma coisa assim Então, é... Também não vai valer muito a pena Se eu não consigo ver aqui Que carro é Não, eu consigo ver que carro é Tá, ele só tá bloqueado Então dá Então parece que... Eu li algum lugar Que parece que não vou vir Todos os carros já no início Parece que vão ter DLCs Trazendo os outros carros É... Meio estranho isso Eu li, mas pode ser que esteja errado Aqui é a nossa equipe Dados de equipe Patrocinador Isso seria com o modo criador Alguma coisa do modo... Seria do modo carreira, né? É, aqui isso tem no grid 2019 Que você escolhe a equipe e tal Você escolhe o patrocinador Deixa eu ver o que tem de patrocinador Quilômetros percorridos Eu vou escolher um aqui Então a gente desenvolve... A gente escolhia a nossa coleca de equipe, né? Tinha várias opções É que você tem que ir liberando Olha lá, ó Nível de 35 Mas... Ah, aqui é pra você É uma... É habilidade... Não é negócio de habilidades Mas é uma árvore aí Pra você aumentar E melhorar E você escolher Como você quer ser o companheiro de equipe Legal E também um pro mecânico Só que tudo você precisa de nível Então precisa jogar mais aí Pra ir melhorando Bem legal isso Bem diferente Porque no grid 2019 A gente escolhia os pilotos Com base Nas opções que tinham No tipo de... De... Por exemplo Se ele é melhor em GT Se ele é melhor em Fórmula Alguma coisa assim Controles Vídeo É aquele negócio do... Continuar Áudio E tal Eu vou diminuir toda a música Por causa do direito autoral Modo história eu deixei Porque não tinha jeito Ah, tá Legal Créditos Tá Lembrando Quem pegar Quem jogar A versão de... Essa versão de avaliação A versão de acesso antecipado Todo o seu jogo é salvo Tá Todo Todo o seu jogo é salvo E você Pode... Pode acessar ele Quando você comprar o jogo Tá Ele fica no... Na... Na acesso lá na... Nos arquivos da EA Vamos dizer assim Caramba Eu tenho pouco dinheiro Não dá pra comprar muito carro bom não Espera Eu tenho que ir por aqui Beleza Queria ver se eu comprava um carro Só que eu tô muito pobre Muita miséria Muita miséria Nossa Precisa jogar mais Então a gente vai fazer um gameplay Só que é o seguinte Eu acho que eu não tenho carro nenhum pra fazer Eu queria fazer um gameplay corrida rápida Mas vamos fazer o seguinte Eu vou fazer esse evento de... Esse evento a gente vê esse gameplay Provavelmente ninguém vai fazer esse gameplay aí Então pelo menos A gente já vê Como funciona Bem, aqui Início da categoria de elétricos Então eu acho que cada categoria vai ter um... Né? Uma introdução Ou talvez só de elétricos Porque a de elétricos tem a... Tem a zona, né? Caramba, agora que eu ouvi Não tá saindo som nenhum Eu não sei se tá saindo pra vocês Mas pra mim aqui não tá saindo som nenhum Da explicação Deixa eu... Caramba Te juro, eu preciso ver aqui porque... Ah, tá Eu abaixei o volume principal Desculpe, tá? Eu tirei o volume principal Caramba, nunca fiz isso Vamos lá Vamos jogar Iniciar a corrida Vamos lá Esse carro é lindo demais Pra quem... Eu não sei se vocês chegaram a assistir Mas tinha uma época que tinha uma competição Junto com a Fórmula E Que era o Jaguar I-Trophy Inclusive o... Brasileiro A equipe do Brasil, né? Porque eram dois pilotos por país Eram poucos países É o filho do... É o... Esqueci o nome dele O Cacabueno foi campeão Então Eu tô sentindo que o jogo Em relação ao grid Ele é um pouco... Parece que ele é um pouco mais duro Eu não sei se eu mexi alguma coisa na... Ah, tá Aqui é o... A zona de... Te juro Eu de longe eu pensei que era uma rampa Eu falei Pra passar na rampa Todo mundo foi pra lá Eu particularmente sou a favor de ter mais carros elétricos em jogos Não precisa ser totalmente elétrico Precisa ser também a... A gente gosta do motor Do barulho do motor Mas eu sou a favor de ter mais carros elétricos Inclusive A tendência é que o mundo Seja Pelo menos daqui uns 30 anos Tenha a maioria dos carros Sérgio elétricos Pelo menos na Europa, né? Brasil Brasil daqui 200 anos Eu tô jogando no modo médio Não quis pegar o difícil Que isso Ó, eu tô... Eu tô apanhando um pouquinho assim No traçado Porque eu tirei o... O traçado, né? A marcação do traçado E pista de rua assim é mais complicado Eu vou pegar lá o boost Caramba Que cagada que eu fiz aqui Nossa, eu não consigo sair Eu travei Ah, tá Ó, pessoal Dá um desconto que assim Primeiro gameplay O jogo tem A adaptação Então dá um desconto aí, tá? Ah, mas se eu jogo O modo história agora O carro tá bonito O carro... O carro quebra, né? Ele fica todo deformado Tem jogo que não fica Essa coisa muuuuuito importante E o que eu mais gosto em grid Eu não sei como eles trabalham com a inteligência artificial Que a corrida é sempre imprevisível De repente você tá jogando O cara tem um acidente Um impacto, acidente na frente E a gente... E muda tudo É incrível, é incrível Então assim, é uma das coisas que eu mais admiro em grid Além do visual Os carros e tal Mas isso é interessante Eu vou pegar outro Eu não sei se eu posso pegar outro Tá? Então, tem um impulso Qual o botão que aperta pra dar impulso? Ou já estou com o impulso? Preciso ver isso Ah é, deixa eu mudar a câmera Pra vocês darem uma olhada Como que está Pô, agora eu fico em dúvida Geralmente é o X, né? X é o boost É, eu acho que eu já estou com o impulso Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui Eu só preciso ver uma coisa Opções, controles Onde que é o impulso? Tá, isso daqui não me mostra Tá, deixa quieto Jogabilidade Tá, aqui não vai mostrar Bem, a corrida está acabando já Tá, a única dúvida que eu tive é assim Apareceu a barra amarela Só que eu não soube descobrir se tem um botão que eu aperto pra dar impulso Ou se eu já estava com o impulso Pelo menos na fórmula E você já tem um impulso Ficar em quinto É, bem, eu nem tinha percebido que tinha um objetivo Quilometragem com jaguar Equipe e tal Então a gente está aqui Então é isso Assim, eu só queria mostrar o menu e fazer um gameplay Pra vocês verem, né? Como que está Perfil de equipe Teve uma atualização aqui Vamos dar uma olhada Eu acho que eu ganhei um símbolo Tem vários símbolos aqui Posso mudar a cor Tá, mas eu Eu escolhi esse E agora como que eu mudo a cor? Selecionar a cor Tem que apertar o triângulo Ah, esse é o fundo Pô, eu queria ter deixado o fundo transparente agora Vou deixar o fundo preto Principal Deixa a verde E a secundária Azul com verde não dá Amarelo Seria bem Brasil, né? Agora tem que apertar O lema Estilo C Especiais Então isso daí você ganha Eu acho que Será que você pode comprar? Não, é só liberando mesmo com os níveis Sim, eu vou manter esse Eu escolhi M Não sei porquê Porque eu achei o mais bonito ali Nome da equipe Eu vou pôr E S Racing Piloto Eduardo Sobrenome Sanchez Sanchez Flamula Ah, isso daí Tinha lá no Eu vou escolher do Brasil Nada mais justo Nada mais justo Por que aparece a setinha ali? É porque eu acho que deve ter liberado mais Tem que olhar, tá? Mas tudo bem Equipe, patrocinador Então tem essas coisas Que são coisas que tinha no grid, tá? Mas elas eram um pouco diferentes E aqui Os carros Cara, eu só tenho uma crítica Em relação um pouco ao menu aqui Ele parece muito Na verdade é meio retrô, né? Ele ficou meio retrô esse estilo assim Beleza Então é isso daí Só pra mostrar o início aqui do Do jogo E eu vou trazer alguns vídeos Correndo com os carros Que assim estão liberados Aí no jogo Pro canal Só que eu acho que eu vou demorar um pouquinho Porque O jogo me dá muito pouco dinheiro É muita miséria E aí Talvez eu tenha Eu continue fazendo modo história Pra conseguir mais dinheiro Tá ok? Se você gostou do vídeo Dê um like Se inscreva no canal Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto